Vem, Espírito de Deus, vem a este lugar Você está em sua casa, o é eterno Vamos juntos, vem lá dentro Vengo ante ti, sem aparentar Me puedes ver, não me puedo esconder Em fragilidade, vengo a buscar O que sou, que eu não posso encontrar Te necessitas Vamos cantar o sombra Sombra, como inviento susurra Quero saber que estás sempre Quero saber, que é minha atenção E chega, chega Quero sentir tu presença Você tem meu coração 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 Oh, 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 oh Você tem meu coração Você tem meu coração Você tem meu coração